Quem não vê onde está o perigo É capaz de cair no abismo Mas você pode ver, meu amigo Onde está o terror do perigo Você deve mudar de caminho E seguir a Jesus Deus quer dar a você nova vida E terás salvação garantida Foi assim que Jesus fez comigo Carregou sobre si meu castigo Ele é o meu advogado Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz